Bem-vindos ao Planeta I, desta vez em versão Algarve 2000 para uma grande festa da Páscoa na Discoteca Lecomia em Albufeira. Por lá vão passar os DJs David Morales, Eric Murillo, Dan Clark, Plastic Man e claro o nosso The Fox, que está neste momento em direto da Lecomia para a Antena 3, na companhia de João Xavier da Dance Club. Para já vamos esperar mais um pouco para receber contacto com o Algarve, com a Discoteca Lecomia, com The Fox e João Xavier. Antena 3, muito boa noite, Nuno Heró, espero que vocês vão ver nas minhas condições. Estou, pois, estou cá. Muito bem, ok, já estamos no ar, é isso mesmo, em direto do Lecomia para as tais famosíssimas semanas de loucura da Páscoa, neste caso Páscoa 2000 e também de regresso às transmissões em direto, aliás transmissões muito aguardadas. Exato, já cá faltavam. Já cá faltavam, é verdade. Muitos ouvintes pedirem para que voltássemos a estas transmissões, para assim podermos fazer também levar um pouco de todo lado aquilo que uma grande festa transmite não só às pessoas que estão presentes na própria party, mas também a todas aquelas pessoas que estão, de certa maneira, a sentir-se nela, ao ouvirem a rádio, a Antena 3. Para já, Nuno, uma das questões, eu sei que aí para o Norte e concretamente também em Lisboa, o tempo não está lá muito famoso. Não, não está muito famoso, hoje choveu durante toda a tarde, agora não está a chover concretamente, mas o frio abunda. E por aí? Por aqui, ótimo, o calor... É quase verão. É quase verão. Isto é injusto, isto é injusto. Camisa, manga curta, está há um tempo ótimo, pode-se andar de manga curta, aqui não está frio. Então esperem por mim que eu meto-me no carro e fejei, está bem? Foi um dia ótimo, um sol ótimo, teve uma breve brisa do mar, pesquinha, mas foi um dia ótimo de praia. Ótimo, aliás, além da brisa, o sol está permanente durante todo o dia aqui no Algarve e por isso mesmo espera-se também que esta manhã, aqui o Lecomia, que vai reabrir a parte superior, que é concretamente a piscina, as tardes e as manhãs famosíssimas de Lecomia, quando abrem a piscina, são realmente incríveis, com o cenário do Atlântico bastante bonito e agradável. Esta edição da Páscoa 2.000 aqui na Lecomia, promete igualmente uma grande parte de uma piscina e claro, como a previsão do tempo aponta para que o sol esteja presente, vamos ver certamente uma grande festa para este evento, onde a Antena 3 não poderia deixar de estar presente. O Italeão, como é que estão as pessoas por aí? Já está tudo a ficar aquecido? Para já, como puderes calcular, e a movida de todo o lado, as pessoas para já andam um pouco pelos bares, a ambientar-se um pouco também pelas ruas, mas perto das duas, duas e meia da manhã, prevê-se uma enchente bastante grande aqui na Lecomia, tal e qual como ontem, numa edição que quase não se esperava, que poderia estar tão cheio como esteve, uma noite um pouco diferente, ontem completamente cheia a Lecomia para estarem presentes muita gente e portanto hoje, prevê-se que seja muito mais gente a afluir aqui à Lecomia. Qual vai ser o primeiro DJ a entrar em trabalho? Olha, isto é assim, de fundo, estamos já com um dos DJs residentes, que é o Luizinho, o Luizinho que compartilha as atividades de residente com o Bruno Marciano, aliás, o Bruno Marciano que está aqui instalado nos nossos estúdios improvisados da Lecomia. Bruno, como é que tem corrido este início de semana de básico aqui na Lecomia? Aqui com a colaboração do João Xavier, com uma gripe tremenda. É verdade, é verdade. Juntem-se ao clube. Juntem-se ao clube. Conta mais, como é que está tudo em relação à Lecomia e também a esta Semana da Paz? Bom, como tu disseste, o exemplo de ontem foi a que tem sido durante toda a semana, com festas extremamente boas, até muito, muito tarde, e hoje será mais uma, mais uma, o Algarve 2000, é verdade, porque toda a gente já estava à espera e com certeza que terá uma grande festa com um grande sol. Hoje o tempo melhorou 100% e amanhã, por volta da manhã e ao longo da tarde, terá daquelas festas mais uma para recordar a... Quer dizer que tem moral, eu aqui, quer dizer, vocês a falarem mesmo o tempo, parto e as festas, copos... Isto é bem para cruzar e agradeço a vocês que estão aí em Lisboa... Os desgraçados em serviço. Não, brincadeira, brincadeira. O pior vai ser quando começar a música a bombar, como se costuma dizer, não é? E com os grandes DJs convidados para esta noite. Estou aqui, então, no estúdio, aqui vai ser verão, nesta altura. Eu sei que tu já preparas aí um grupinho... Uma grande grande... Eu ainda aproveitava a oportunidade de ter aqui o Bruno Marciano e para lhe perguntar como é que está a correr a Páscoa... E infelizmente, o Algarve podia marcar... E esta Semana do Algarve, principalmente, podia ser um... Um marco... Sim, e captar até turismo... Ter tantas repercussões como tem sido até agora... Atenção, não confundam o Tó com o Tó Pereira, então. É o Tó Pires. O Tó Pires da Zuc Antony chama-se... Exatamente. E o tema chama-se The First, a produção de Bruno Marciano e... Exato. Aliás, deixa-me recordar que o Tó foi um dos... Que participou também no Holland Grove Contest, e o que aconteceu este ano ainda, com o apoio oficial de Natura 3 no Quintos em Lisboa, e ele ficou em segundo lugar. Por muito pouco, apenas por dois pontos de diferença, que sou eu, não ganhou o concurso. Por muito a pena dele também. Ok, para já, esta primeira intervenção vai ficar por aqui. Vamos deixar a música fluir. Não achas, Nuno? Está-se muito bem, está-se muito bem. Vamos deixar a música fluir, mais um pouco. Neste caso, aos comandos, está o Luizinho, um dos DJs residentes da Locomia. Daqui a pouco voltamos ao contacto. Então, força, Luizinho, força forte. É isso mesmo. Já sabem para todos os que nos estão a ouvir. Estamos em direto da Locomia. Uma noite incrível que nos espera pela frente. Noite e manhã, não é, Bruno? Boa tarde. E tarde. E tarde? Vai durar até que horas? Até as forças. É, é, é. Quando é aí, nós estaremos. É, com o barbecue. Espero que tenham dormido bem de dia. Nós dormimos imenso. Já tivemos a reentrar as forças, mesmo por causa desta noite de tarde, não é? Vamos viver. Bom trabalho. Obrigado, Bruno. Deixa-me só recordar, então, quais são os artistas convidados para esta noite. Além dos inúmeros nacionais, os internacionais são eles o Eric Amarillo e o Richard F, os dois homens da Subliminal Records, ainda David Alvarado da Alvum Records, um dos grandes amigos também do Josh Wink. DJ Span, um dos DJs e produtores de revelação deste ano, com o tema Crazy at Midnight. E também o inglês Alan Russell, o responsável por uma das editoras atuais também de revelação, a Black Vinyl. Certamente para as pessoas que não estão muito dentro da dance music, não entendem muito bem quem são estes artistas, mas para aqueles mais atentos e certamente para os interplanetários do planeta aí, sabem quem são. E sabem que esta noite vai ser uma grande noite de festa, muita dance music e uma grande parte, obviamente, acompanhada em direto e exclusivo do Angra na TV. Algarve, da Fox, em direto da Lecomia, para a Antena 3. Curta-me bem. Até já. Bom, e regressamos para já de novo ao contacto direto com a Lecomia. Nuno Herói, como é que está aí o ambiente? Olha, já estamos a aquecer, já estamos a abanar os bracinhos. Isto promete, isto promete. Olha, e tu aí? Tudo bem, bastante para já ameno e ainda serenos neste início de noite desta quinta-feira, veste-feira de feriado. Já sabe que daqui a pouco a afluência de pessoas em que a Lecomia vai ser bastante grande. Podemos a todos e todos que nos estão a ouvir que conduzam com cuidado. Não vale a pena grandes excessos, porque, segundo o Estado, as autoridades também estão bastante atentas para esta... Fazer um grande controle nas estradas, não é? É verdade. Mas vale-se chegar um bocadinho mais tarde, até porque isto vai durar até à tarde de amanhã, portanto, mesmo que cheguem atrasados, não perdem nada. Exatamente. Portanto, não vale a pena andarem aí a abrir demasiado, porque ficar sem a carta não convém mesmo nada. Exato. É verdade. Bom, em relação à noite de hoje, já há pouco tínhamos visto, então, os DJs que iriam passar por aqui, além de toda a animação de gente que vem de todo o país, o próprio João Xavier há pouco disse que o Algarve é invadido quase que na totalidade por gente do Norte, gente do Porto, de Guimarães, Braga, já ontem estivemos aqui a conviver também com alguns amigos de Braga, portanto, há muita gente no Algarve e, obviamente, que não é só a Festa de Lutomia que está a acontecer nesta noite. Mesmo aqui ao lado, a Kadov está a receber também dois grandes DJs mundiais, é o caso do Jeff Mills e do Carl Cox, por uma festa, obviamente, diferente, uma festa tecno, virada para pessoas mais fortes. Ó, Pantelião, desculpa interromper-te, explica-me esta medida que eu tenho, porquê dois eventos tão importantes no mesmo dia? Porquê há público para estes eventos em simultâneo? Ambas as festecas enchem completamente? Completamente. Enchem completamente, no caso da Kadov, que o ano passado, números que nos foram passados pela organização dessa festa na parte do X-Club, por volta de 7 mil pessoas que passaram pela Kadov, que o ano passado, na Lutomia, números também próximos... Lutomia um pouco mais pequena também? Um pouco mais pequena, mas números próximos de passagem de pessoas que tiveram durante a noite e depois outras pessoas que foram-se embora e outros que chegaram ainda de manhã para assistir ao set de DJ Vibe e depois, da parte da tarde, Massas at Work, uma festa memorável aqui na piscina do Lutomia, que esperamos também que aconteça mais logo. É... e há público para todo e é um... na Kadov é um set mais... é uma noite mais dedicada aos sons de Técno e hoje aqui na Lutomia, são sons aos, principalmente, por DJs de reconhecido mérito norte-americanos, sonoridades mais agradáveis de ouvir para alguns, também há quem goste do Técno... Eu sei que o meu herói é todo... Bozinhos, não é? É verdade, é verdade. Bom, não vou comentar. São públicos diferentes, basicamente é isto, são públicos diferentes, são movidas diferentes e as idades também entram entre os 18 anos e os 30 anos, a média de idade, de representadores deste espaço e desta semana louca do Algarve. Mas, por acaso, ontem à noite foi engraçado e que o próprio disseste que houve algumas pessoas bastante importantes da noite portuguesa que estiveram presentes ontem aqui na festa da Lutomia, tais como... Sim, vi, por exemplo, tivemos aqui com o Gonçalo Rocha, também o Trindade, várias pessoas ligadas à noite de Lisboa... Peço desculpa, estás a falar com o Gonçalo Rocha, um dos donos da capital, e o José Manuel Trindade. Sim, tiveram por aqui, portanto, são pessoas também ligadas à parte da noite e, claro, que estão sempre presentes para ver o que é que se está a passar, mesmo nos outros ambientes, nas outras casas, nas outras tecas, e são pessoas que fazem o Algarve também, já são os habitués desta semana do Algarve. Já agora, e para aquelas pessoas que não gostam nem da alza, nem de tecno, pelo menos dita a tal música batida, como as pessoas costumam dizer, a Lutomia este ano apresenta, pela primeira vez nestas edições da Páscoa, a pista alternativa para os sons comerciais, mais comerciais e até mesmo mais revivalistas, passando música pop-rock e até mesmo anos de tenda. Portanto, a própria Lutomia, a querer dar ao público mais vasto também um espaço, aliás, um espaço que é bastante acarinhado e que está sempre cheio. Sempre cheio. Ontem à noite foi giro estar no meio daquela gente nova, uma média de idades muito nova, dos 16 a 17 anos, muito alegres, ao som de... Britney Spears, Britney Spears, Tom Jones, o Sex Bomb, o braço no ar, o beijo pelo meio, foi giro, e é uma pista que está sempre ao rubro, e até a larga de horas da manhã, até às oito da manhã estive-se sempre ao rubro. Isto é, é de reconhecer que não há aqui nenhuma tentativa de queremos direcionar as pessoas apenas por este tipo de sonoridade, apesar de ser, obviamente, estas as nossas direções, concretamente também no Planeta I, mas, por exemplo, o outro projeto que nós temos aí na Antena Tereza, na Ceteria, que eu compartilho com o nosso grupo, o nosso grupo, uma vertente mais comercial, também naquele horário é o que sabe bem ouvir, não é? Não são sons mais acessíveis, eu acho que não é preciso estar a explicar o tipo de sons que vocês passam na dancetaria, porque são sons mais acessíveis, são sons que abrangem e que captam a atenção de muita gente, gente que não está habituada a ouvir house music ou techno, ou sons mais underground, e curiosamente, em Portugal nós temos essa diferença em relação a outros países que eu visitei, Inglaterra, Espanha, Itália, entre outros, nós em Portugal passamos um som realmente underground, passamos boa música álve, boa música tecno, outro estilo drum and bass, e realmente é isso, acho que os nossos DJs estão muito à frente, comparativamente aos DJs estrangeiros, e a própria noite até está desenvolvida... Basta comparar aqui com a nossa vizinha Espanha, toda a parte musical e... Sim, em Espanha houve sons muito piores... Apesar de agora estar a mudar, não é? Em Espanha houve sons muito piores, nós em Portugal estamos sempre a par do que é que está a passar, novas tendências musicais, no campo da música de dança e de eletrónica, e penso que podemos orgulhar dessa parte. E eu penso também que os programas... ...esta semana da parte. Eu penso também que os programas como este, o Planeta I, a Danceria e todos os outros que existem em Portugal, serão também um bom pontapé de partida para quem não conhece, quem não está dentro do meio deste tipo de música, ficar a começar e provar um bocadinho para depois poder ir a uma festa, por exemplo, como é que está a acontecer hoje. Claro, é óbvio. Aliás, aqui na própria Lecomia temos o exemplo de muita gente que vem e que fica na pista de Ita Baixo Comercial, depois dá um saltinho aqui até à pista do Alze, se calhar pela primeira vez apercebe-se e mantém contato com este tipo de sonoridades, e até fica parado a ouvir e começa a gostar, e até pode mudar um pouco em termos de gostos musicais. É assim que as coisas acontecem, aconteceu comigo, aconteceu comigo... Olha, aconteceu comigo. E aconteceu contigo também, António. Aliás, o facto de estar aqui é uma prova viva disso, não é? Claro, aliás. Muito bem. Há pouco falávamos de danceria, e antes que eu me esqueça, para todos aqueles que estiverem no norte do país, no Grande Porto, hoje à noite, na Estação de Luz, em Aveiro, uma festa de danceria com o Dirgei Nalf Nidup, ele que também queria participar nesta emissão em direto, não conseguimos o contato direto com ele, mas em todo caso fica aqui a nota, para aqueles que estiverem perto de Aveiro, do Porto, deem um salto até à Estação de Luz, hoje à noite, de festa de danceria, inserido também numa noite de Ladies Night, que começam a ser famosíssimas em Portugal. Ah, estás a olhar para mim, porque acho que sou especialista da Ladies Night. Por acaso, por acaso, toda a gente diz que as terças-feiras em Lisboa, e vemo nas terças-feiras do Queens, mas por questões profissionais, tenho que ver todos os dois, e é um fenómeno que ultimamente tem, tem que usar a dimossa nas noites de Lisboa, são noites que funcionam, a menina não paga, há dois ou três copos de borla para as meninas, as meninas ficam mais livres, mais bem de esporte, mais alegres, os meninos gostam disso, teria-se um clima giro, e pronto. É um convívio, não é? É um convívio saudável. Já agora, Nuno, que tu és também um conhecedor da noite de Lisboa, e com toda a vertente da moda, como é que está, na tua opinião, a noite inserida também dentro da música? Da música? Eu penso que, por exemplo, em relação à moda, cada vez mais a música de dança, nos seus vários estilos, está cada vez mais demandada com a moda, é assim, já é impossível, às vezes, um desfile, sem que esse desfile não seja colorido com a música de dança, não só para efetivar, de facto, o trabalho dos manequinhos em passarelo, mas também toda uma estética que passa, não só pelo visual, mas pelo sonoro. Portanto, é assim, a música de dança está cada vez mais importante no fenómeno moda, e ambas se puxam uma à outra, ou seja, dão um bracinho uma à outra, porque já são indissociáveis. E eu lembro, se tu estás lembrado, várias passagens de modelos, a própria música... A última edição de modelos é encomendada a DJs, no caso do Dimitri, que fez várias músicas, especialmente para passagens de modelos, como uma banda sonora ideal para a roupa, digamos assim. E te desligou o teu amor. Pois é verdade, é verdade, vai ser exato. É também o caso, lembro-me, por exemplo, não nesta última moda de Lisboa, que também aconteceu, mas eu estive mais de perto na outra moda de Lisboa em relação à música, Fátima Lopes, por exemplo, convidou DJs franceses para virem misturar a banda sonora da sua passagem. Este é outro exemplo, por exemplo. E a passagem da Maria Gambina, também nesta primeira edição, foi escoberta, claro, a meu ver, uma seleção musical... Estás a falar desta edição da moda de Lisboa? Desta última, sim, que ocorreu na torre... O chazier precisou de dois dias para recuperar. Junte-se ao clube, então, o chazier... Foi, e à famosa festa do Numaacimus. E depois, também lá estiveste? Foi, foi. A celular indica. Exatamente, foi uma sauna. Bom, antes de mais, e já agora para ficarem também um roteiro de algumas festas que vão acontecer por este fim de semana, alargado, um pouco espelhado pelo país, houve vários contactos por parte dos ouvintes do Planeta I que nos pediram informações de uma festa que iria acontecer perto de Coimbra. Essa festa irá ter lugar, deixa-me só aqui conferir, irá ter lugar na Ultimato, em Coimbra, que dá pelo nome de Mutant Frequencies. E esta pergunta dos ouvintes vem porque há muita gente que infelizmente não tem dinheiro nem disponibilidade para vir o fim de semana cá para baixo e querem algumas alternativas para estes próximos dias. Por isso mesmo, esta festa está confirmada em Coimbra no Ultimato com alguns grandes nomes da Tecno, é o caso do Trevor Rockleaf, do Das Sound e ainda entre outros DJs nacionais como o caso do Aipol, do Osvaldo, Luís Garrido, entre outros. Uma festa então que vai ter lugar dia 24, véspera de feriado no Ultimato em Coimbra. Fica também a nota que no dia 25 de Abril de manhã a partir das 8 da manhã para aqueles que andarem em Lisboa e isto é sempre uma nota de ressalvar porque é um acontecimento quase que único ver o DJ Vibe num special after hours para uma manhã exclusivamente dedicada por DJ Vibe vai acontecer no Paradares Garage portanto, isto dia 25 já a terça-feira de manhã a partir das 8 da manhã. São alguns destaques também para os próximos dias. Já sabem que aqui na Lecomia a festa hoje vai ser até às tantas. Amanhã ainda vão contar com a participação do Dave Clark, sábado o Dave Angel e na segunda-feira o Plastic Man e o Doc Martin para fecharem esta semana louca 2000 da Páscoa aqui da Lecomia. Semana Santíssima! Semana Santíssima, é verdade. Bom, para já vamos apenas convidar mais uma vez para todos aqueles que estão a nos ouvir. Estamos em direto da Lecomia Alpefeira Praia de Santa Eulália com o Atlântico de Fundo esta noite que promete ser mais uma grande noite de festa com muita gente gira muita animação convendo-nos todos para aqueles que começam a vir para virem até aqui venham devagar com calma que isto há espaço para todos. Exato, convite extensivo também às pessoas de Lisboa que estão a entrar neste fim de semana de grandes e estão a ouvir a emissão a caminho do Algarve com cuidado como tu dizias Joaquim e é para curtir não é? É isso mesmo é para curtir com calma devagar olha o radar olha o radar exato segue a música segue a música ainda com o residente DJ Luizinho daqui a pouco perto das três vou entrar ao serviço ah valente para animar aqui também um pouco as hostes às cinco da manhã está programado entrar o Eric Marmorello perto das oito se não estou em erro entrará o sócio dele da subliminal leucomia continuamos em direto então da leucomia para esta grande noite de Páscoa 2000 Nuno tudo preparado? Sim, sim, cá estou é verdade preparadíssimo é isso mesmo como é que está o ambiente aí nos estúdios seus amigos? olha ainda estamos calminhos não é? mas estamos à espera que o grande da Fox comece a pôr as mãos a trabalhar ah muito bem é para isto sermos ganhado então esperamos esperamos também todos pelo Eric Marmorello obviamente obviamente perto das cinco da manhã um nome já reconhecido internacionalmente e também bastante famoso aqui no Algarve bom entretanto tenho aqui ao meu lado uma jovem e isto num ponto em que muitas vezes até mesmo na própria noite não se fala muito das pessoas que estão por trás das chutecas ou seja as pessoas que estão por trás do bar que têm que aturar uma série de gente que muitas vezes não está nos seus propósitos mais mais concretos e tal portanto e apanhei aqui a Rita uma das bar menos da de Leucomia Rita há quanto tempo é que tu trabalhas aqui na Leucomia? desde o ano passado e na noite há quanto tempo é que trabalhas? há três anos gostas daquilo que faz? gosto sim se não me dá a votar é verdade tem episódios aí mais ou menos gires que tenham acontecido aqui na Leucomia? gires gires há poucos porque mas não sei o que eu sei às vezes por causa da pronúncia das pessoas principalmente do Porto não percebo a maior parte das vezes o que estão a dizer às vezes a gente sabe tu és uma especialista em alguma debida para fazer o computador ou não? normalmente serve mais do que eu devia servir mesmo sempre a pedir outra vez chumada bom esse é um contacto a fixar ao patrão é verdade é verdade Rita e em termos de tu fazes mais alguma coisa além de ser barman? vou estudar em Lisboa muito bem e o que é que vais ser? relações públicas se calhar abri uma discoteca não? não ela diz que não ela diz que não está bem Rita muito obrigado diverte esta noite tu estás no bar em que bar em que bar é que tu estás? da pista comercial muito bem então a gente já vai ter contigo muito bem entretanto temos aqui mais alguns jovens podes pegar o microfone Xavier entretanto temos aqui mais dois jovens aqui do Algarve de Lisboa o que é que te fez vir até à festa aqui na Lecomia? tens estado aqui a acompanhar a semana da Páscoa está às férias sim tenho estado aqui mas Algarve é a primeira vez é a primeira vez que vens aqui Algarve é bastante mais por causa dos DJs e que DJ é que tu estás à espera de ouvir esses que vêm cá eu não os conheço foi por isso mais que eu vêm cá nunca ouviste o Eric Marillo e os DJs Pern e esses DJs então e tu como te chamas? Miguel quantos anos tens? sete sete anos o teu pai deixa-te andar aqui ele sabe ouve lá o que é que estás à espera desta noite? vocês já vi que estavam ali na pista fui meter-vos contigo com vocês o que é que vocês esperam desta noite aqui na Lecomia? para mim é um negócio uma noite igual às outras é o que faz falta queres-te divertir basicamente muito bem ok muito obrigado se ele passa as noites dele todas a ouvir música é isso é que deve ser um perito é verdade não mas acredita que deve ser porque pelo visual eu estou a ver já aqui muita gente que está a ouvir a emissão e que está a chegar o parque de estacionamento já se encontra cheio bem composto a pista de dança o som do DJ Luizinho já está a compor-se está muito animado a noite está a começar está a começar bem e eu penso que está mais gente a chegar e está mais gente a ouvir esta emissão da Antena 3 emissão em direto aqui da Lecomia Algarve penso que vamos ter aqui uma noite muito boa Luquim como é que vai ser este teu set podes desvendar um bocadinho? não basicamente vou tentar talvez recuperar alguns dos êxitos que se calhar bateram também no ano passado para animar também esta noite de rádio vou ter que tomar em atenção que estamos numa emissão em direto tentar passar algumas coisas mais conhecidas que estejam também dentro do ouvido do público na generalidade recuperar alguns êxitos algumas apostas novas é o caso do single dos OSL do G. Vibe e do Dr. J o Delights aliás um dos temas que está a fazer furor internacionalmente por todo o mundo é o grande destaque da imprensa britânica talvez a imprensa mais especializada e a que tem maior digamos critério e até mesmo credibilidade internacional é a mesma em britânica e o The Lights o tema do OSL está a ser uma grande uma grande revelação e ainda bem para Portugal e também os parabéns de ajudar mais uma vez ao Top Pereira ao grande vibe porque ele bem o merece há outros temas de aposta que temos aí guardados na mala no caso do Black Legend Black Legend é um tema que está a estourar e vai ser é um dos temas que andei a perguntar aos vários DJs é um dos temas desta semana louca da Páscoa Black Legend não me recordo aqui o nome do tema nem do produtor mas recebi-o na semana passada e aí há outros temos vários discos na mala que eu acabei de os receber ainda estou naquela fase de ouvir e de saber qual é a preparação do público eu da minha parte digo porque conheço as malas do Joaquim que são bem pesadas e muito apressadas portanto é sim preocuparem-se que isso vai ser uma noite a Roma não é? Outro tema que também está a chegar dos malocos é verdade Bob Sinclair Bob Sinclair é o novo tema há vários temas por aí que certamente também irão passar ao longo desta noite o próprio Luizinho já fez ali algumas passagens vamos esperar também pela atuação do Bob Sinclair certamente do Bob Sinclair peço desculpa do Eric Murillo que ele irá trazer obviamente também distos que é de vinhos de chegar ao seu escritório e vamos ver o que novidades é que ele traz e também toda toda a sua potencialidade como disco jockey e como homem de misturar ao vivo e também o homem das mulheres o Murillo tem uma capacidade de o Martini Man a meu ver ele tanto tem música e já está a olhar para a menina bonita que está a dançar na pista dança risco é assim uma coisa é assim se engariam fãs não é? é o Martini Man Murillo é o Martini Man muito bem bom mais uma vez ficou o recado que nesta noite de véspera de feriado as coisas estão a acontecer bastante bem tudo calmo o tempo está excelente tive a oportunidade agora de estar aqui fora do lado de fora da Lecomia está a uma temperatura super agradável segundo o termómetro do meu carro marca os 18 graus centígrados portanto estamos com uma temperatura super agradável cá em baixo do Algarve eu não sei como é que está o tempo aí em Lisboa deve estar mal pois aqui dentro do estúdio até está porreir agora lá fora está um bocadinho mais agressivo pode despertar a ir da janela não, não lá fora não está a chover mas o frio está um bocadinho mais agressivo do que aí com toda a certeza e também tive o recado que lá em cima no Porto e pelo menos na zona de Penafiel estava a chover intensamente está a gréste o tempo está ótimo aqui no Algarve então já percebemos venham já percebemos e imagino imagino eu o que é que vai acontecer durante a manhã que se segue e a tarde porque com o cenário da piscina de leucomia e tragam as calções de banho isso é certinho isso é obrigatório há sempre uns resistentes e umas almas avariadas que se mandam aqui para a piscina de leucomia isso não foi calções de banho vai mesmo até dá para acordar não era sim, sim está bem Nuno olha para já vamos chegar por aqui em termos de intervenções são duas e 22 e 22 daqui a pouco apenas para referir então como é que está novamente o ambiente aqui na leucomia às três vou entrar ao serviço às cinco vamos esperar pelo Amorilho já sabem o convite está feito venham até a leucomia está tudo preparado para uma grande noite apareçam e olha no divertindo-se tudo já a tu também para todo o país da Music Sounds Better with Planeta E contacto direto mais uma vez com a leucomia estamos a transmitir esta festa da Páscoa 2000 diretamente do Algarve para todo o país de regresso às transmissões em direto para as grandes festas de dance music feitas em Portugal uma audiência bastante grande certamente nesta noite de tésper de feriado temos também a notícia que muita gente junto à fronteira espanhola também nos está a ouvir há alguns espanhóis isso é bom isso é muito bom aliás apesar de não perceberem nada que a gente está a dizer podemos falar em espanhol não é? é verdade mas há muita gente que junto à fronteira espanhola que nos ouve até mesmo outro tipo de programas que eventualmente já recebemos algumas cartas aí no estúdio de ouvintes espanhóis que gostam muito da nossa música da nossa seleção e que estão atentos já recebemos há pouco um recado de pessoas que vêm da zona do Elva que estão a ouvir a emissão e há alguns espanhóis que surpreendentemente ao saberem desta festa aqui e que não tivessem conhecimento mesmo em território espanhol estão a caminho estão a caminho para estarem presentes nesta grande parte a leucomia já está ao rubro agora ou não? já está a ficar está a aquecer está a aquecer acho que há muita gente que está a ouvir a nossa emissão e que se está a deslocar aqui para a leucomia tenho estado no meio da pista a pista principal já está composta DJ Luizinho acabou de o seu set há poucos minutos está aqui Luizinho como é que como é que correu este set aqui na leucomia mais uma vez afinal é a tua casa és residente aqui da leucomia já há alguns anos sim vai fazer dois anos que eu estou a trabalhar aqui na leucomia e vai fazer dois anos que estou aqui a trabalhar na leucomia pronto já é um tempo suficiente para a gente conhecer a casa e propriamente os segredos e os truques que ela tem mais uma vez fui um dos primeiros deste choque já o ano passado fui também o primeiro choque a atuar numa outra pista penso que este ano tenha sido um pouco melhor o meu set eu próprio gostei as pessoas estão a começar a vir não é? as pessoas estão a começar a vir atendendo que a Antena 3 também está a fazer um direct e é ótimo é ótimo que isso aconteça que as pessoas adiram este cálculo que agora vais continuar a curtir a noite é verdade aliás Nuno desculpa o Luizinho não te está a ouvir mas Luizinho o Eero pergunta-te que vais continuar a curtir a noite sim claro estamos cá por isso e aguentas-te até de manhã tem que ser obrigação obriga Luizinho tu fostes também um dos DJs que participou na primeira compilação do Leucomia se não estou em erro sim o segundo CD o segundo CD quais foram as reações depois de teres feito esse CD as reações foram muito boas começámos a ter mais festas eu quando digo começámos eu e o Bruno fomos nós fizemos o CD fomos ao norte tivemos algumas cinco festas lá em cima não chegámos a ir aliás ao Nascente Lisboa que pronto acho que é um mercado muito difícil a nível nacional deve ser dos mercados mais difíceis eu sei porquê mas não quero explicar as razões e no sul também tivemos aqui algumas festas mais propriamente em Vila Real de Santo António um bar magnífico uma vista para o Rio Guadiana espetacular e não tivemos mais porque e mesmo assim porque porque houve alguém se deve ter esquecido Olha Luizinho esta semana tu já fizeste várias semanas de Páscoa aqui no Algarve como é que está a ser esta semana a nível de público quais são os tipos de música que o público está a reagir mais este ano este ano não só na Páscoa mas também no verão as pessoas estão a agarrar mais à Dance Music e eu quando refiro à Dance Music refiro mais ao House e à música cantada e à música mais progressiva o Tecno ora bem o Tecno é assim um bocado complicado porque já houve mais adeptos cá no Algarve atualmente ainda existem mas são em festas específicas o Tecno realmente é um estilo de música que decaiu um bocado a nível de fãs porque até mesmo a nível de festas vocês vão reparar quando existem festas Tecno há assim grandes enchentes mas chegarmos numa casa onde estejamos a passar a House por exemplo e comecemos a passar Tecno a reação do público já não é tão boa assim porque é um fator surpresa daí eu dizer que nesta Páscoa por exemplo acho nesta Páscoa vê-se menos gente na rua vê-se menos gente na rua do que os outros anos mas vê-se pessoas com mais alegria com mais vontade de sair à noite e com mais vontade de se divertir pois é um caso normal nós andámos ontem aqui na noite do Algarve e não vimos tantos grupos como vimos nos outros anos anteriores grupos de pessoas eufóricas a curtir aqui a semana santa no Algarve e os bares realmente estavam cheios os bares isso também terá a ver com um pouco de falta de dinheiro que nos bares estavam a consumir e estavam aqui de copo na mão a beber portanto não sei as pessoas vão diretas do hotel dos hotéis para os bares não andam tanto na rua como andavam há uns tempos em que havia um convívio entre vários grupos de várias terras um convívio que era feito nas próprias ruas e na praia inclusive claro e não só aliás este ano está a marcar também depois da grande passagem de ano onde houve muita gente que investiu para uma passagem de ano completamente diferente certamente ainda estão a recuperar digamos o cofrezinho para a pouco e pouco também se estabelecerem e para terem talvez umas férias de verão um pouco melhores bom mas à parte disso nesta noite de festa há pouco tínhamos dito que eu iria entrar ao serviço por volta desta hora três da manhã os planos mudaram-se e ressalvo que nesta coisa de DJs e de lineups não há que haver aquela obditoriedade de centrar a uma hora definida não é necessário porque quase tudo o alinhamento de disco jockey já está previamente escolhido para que o som flua da mesma maneira portanto muitas vezes quando entra um terminado disco jockey já sabe o que é que tem que fazer para seguir a linha do DJ interior isto tudo para dizer que a alteração desta noite daqui a pouco irá entrar então às três e meia o outro americano Richard F colega do Eric Morello da Subliminal Records e atenção é o sócio da Subliminal Records tal editor que tem dado que falar com vários hitos uma speedy music de Joy Negro um tema que chegou top 10 britânico e eles têm que atuar para já o mais rápido possível porque vão apanhar o avião para amanhã à noite já estarem não sei qual é o local mas deverá ser ou Londres ou mesmo aqui em Espanha sim curiosamente o Eric Morello tem estado a fazer umas residências mensais no Ministry of Sound em Londres e talvez por causa dessa experiência de tocar constantemente na Europa e principalmente em Londres no Ministry os sets de Morello são são de agrado a um grande público porque faz uma confluência entre o som norte-americano o som de Nova Iorque com o som europeu aliás vocês todos os ouvintes da Antena 13 e desta noite certamente haverá muitos ouvintes ocasionais nesta noite de rádio que no zapping de rádio vão ficar neste posto porque a alegria vai-se contagiar pelo éter daqui a pouco quando a sala principal do Leuquimia estiver bastante composta e não vai demorar muito por volta das 4 não falta muito ainda já está bem composta e a pista já está completamente cheia vamos abrir o microfone para sentir também a vibração do próprio público o que vai mostrar também a todos os ouvintes a vibração que se está a sentir que se está a começar a sentir aqui na Leuquimia Nuno Herói cá estou para já então fica a notícia que está o line-up foi alterado o line-up foi alterado Luizinho quem é que está a atuar agora é um DJ do Estado Novo no Porto não é? Peter G Peter G do Estado Novo residente do Estado Novo uma discoteca bem conhecida de Matosinhos e também está a fazer uma boa prestação diga-se de passagem sim senhora sim senhora aliás só os bons DJs podiam estar aqui obviamente a noite está ótima venham para a Leuquimia que isto está a aquecer muito bem já sabem venham devagar nada de excessos porque devagar se vai a longe e certamente ainda temos um dia de sexta-feira pela frente temos uma tarde na piscina e a previsão meteorológica diz que o tempo vai estar ótimo não gozes aqui não gozes com uma temperatura média dos 20 graus com muito sol céu limpo portanto aliás há muita gente que está a guardar a vir devagar vão descansar um pouco para virem de manhã é uma coisa que eu já sou um hábito virem de manhã para estarem presentes para a festa da piscina isso é a geração mais velha os chamados dinossauros da noite os dinossauros da noite que se guardam e já oh Nuno tu também podes ir até o aeroporto a Portela olha porque não era bem pensado agora eu gostava muito mas o trabalho aqui também continua não é? é verdade pronto para já então a emissão segue com a cabine principal do Leukemia temos o Peter G do Estado de Nova Iorque às três e meia vai atuar o Richard F norte-americano subliminal por volta das cinco e meia o Eric Morello mas até lá ainda faremos outra outra Richard F que é a primeira atuação em Portugal aqui na Leukemia vai ser hoje a primeira vez e vamos ouvir o que é que ele vai dizer muito obrigado até já Leukemia by Nikes exclusivo anterior a 13 bom continuamos em direto da Leukemia para mais uma grande festa da Páscoa 2000 numa altura em que a casa já está completamente botada não? a pista principal está ao rubro com o som de Peter G e dos últimos sucessos da conferência de Miami este último era o Spiller e também passou o último disco de David Morales anteriormente dois discos atrás quem estiver atento é o último hit de David Morales pela TEMMix e também o tema bastante afamado em Portugal o equatorial do Tribe Sound System toda a gente gosta de dançar bom já aqui no nosso estúdio improvisado na Leukemia temos um dos noramicanos convidados para esta noite o Richard F um dos sócios do Eric Marmolella do Subliminal Richard how are you? very good very good a little bit tired yeah yeah just woke up but I'll be alright how is New York at the moment? chilly chilly but our subliminal nights on Thursday night are going are off the hook right now so the club is rammed we're very very happy to get some club you know get a club going and get a weekly club in New York so one of the things that we more or less we know over here in Europe that you over there in the United States the house scene is not so big isn't it? no not at all the United States is run by hip hop that's where all the record sales are so you DJs from house music you need to travel to Europe to play and to be recognized isn't it? yeah pretty much pretty much I mean we do a couple gigs throughout the United States but you know Miami, Chicago a couple different cities Canada has a nice little scene up in Toronto but no majority of our gigs are over here about your label Subliminal I think you are in a partnership with Morillo isn't it? I'm signed to his management company which is also owned by Subliminal Records so it's nice to be signed to a management company that when you make a record you automatically have a label to put the record on you'll have to sit around wait for somebody to pick it up blah 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 so you know it's a nice outlet and with it being you know the number one independent label right now you know who can go wrong? of course about your productions what are you doing at the moment? right now I'm doing I have a new record dropping it's actually done I'm actually gonna play it tonight brand new brand new Hot Off The Press just picked it up right before I left and then when I get back I'm doing a full vocal and my first full vocal should be out like a little bit after the summer and I have a remix by Georgie Porgy to do when I return and I'm working with Jose Nunez on the dub of the new he just did a new new record with Octavia called Don't Worry that he did the vocal on and I'm working on the dub with him ok let me translate resumindo mais ou menos esta pequena conversa com o Richard F notabricano convidado começámos por perguntar como é que ela estava está bem um pouco cansada acabou de acordar há cerca de 10 minutos atrás do sejar entretanto diz que a cena em Nova York está mais ou menos contudo um pouco calmo sabe-se que os DJs americanos têm que vir para a Europa e produzir bastante boas músicas para conseguirem também tocar além do Atlântico e de facto o hip-hop realmente nos Estados Unidos vende imenso e é o estilo mais popular no momento é o hip-hop nos Estados Unidos atualmente continua a trabalhar arduamente na companhia de Morillo na área de management que por um lado também associa-se à subliminal records é questão de produzir discos e esperar para ver o que acontece com os sucessos e também com a própria parte da produção do você acredita que subliminal é um dos dos mais reconhecidos house labels no momento? claro claro sem dúvida Eric tem um bom para o que ele coloca no label todos nós estamos trabalhando muito, muito difícil para topar cada record e para fazer cada record um melhor record do que antes então sim eu acredito que subliminal é definitivamente um dos top independent labels agora é muito difícil para o produtor para fazer um hit sim eu quero dizer eu não sei se você tem talento e você sabe como terminar um record você pode definitivamente fazer um hit eu não sei eu não tenho um comentário sobre isso se você é talentoso não se você não é muito talentoso você vai lutar para fazer um hit mas se você tem talento e você tem um guiado eu acho que muito fazer um hit tem que ver com a usar seus colegas ao redor e como você está fazendo o record continuando a jogar o record para eles através do processo outros DJs que estão também no road para ver se se a record estão sentindo o record também e se você receber feedback de seus peers e seus colegas o que você acha blá 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 você gosta de o que você acha do vocal o que você acha sobre a dança da indústria da indústria eu acho que pode ser melhor sempre pode ser melhor mas eu acho que os labelos definitivamente acreditam com o som durante alguns anos e todo som está filtrando durante a dança e agora estamos mudando para uma área e vamos levar a outro nível então acho que isso vai só ajudar a dança como um mas quando um hit vem como um Stardust ou um To Be With You é ótimo para todos que estão produzindo quando um de esses recordes cruzes ao rádio e o que não ajuda toda a cena então o Richard está a referir ao som subliminal que o filtering walls com estes elementos todos uma parte vocal uma parte de filtros e que realmente fez a marca criou uma marca de som uma sonoridade muito própria e que muitos produtores hoje em dia estão a copiar o Richard estava-se a referir a isso mesmo e também ao poder da rádio em tocar estes hits estes temas são temas que facilmente passam na rádio e que criam uma empatia entre o público que compra os discos conhece facilmente pelo refrão compra os discos e aí a indústria a própria música chega ao outro público claro Richard você vai ficar aqui todo o weekend para jogar novamente na sábado e depois eu vou ir a Svetserland para fazer um gig em Svetserland na sábado e depois de casa vim para Nova York para fazer isso ok só uma mensagem para os fãs aqui e para todos é a segunda vez que você jogou em Portugal você jogou em Stato Novo o que aconteceu lá eu jogou em Porto isso foi uma boa cena foi uma boa vibe eu gostei eu gostei eu e o Harry jogamos infelizmente tivemos que ir mais antes do que antes mas tivemos um bom momento definitivamente uma boa cena ok Richard muito obrigado muito uma mensagem para os fãs um come on down get down here right now she's gonna be off the hook until what a barbecue tomorrow or something like that I had to wake up you should too so come on down ok thank you é mensagem aqui em direto da Lecomia festa está ao rubro a pista número um está completamente cheia continua a chegar muito mais gente esperamos ainda por muito mais gente aqui na Lecomia uma páscoa que está a acontecer é o ponto alto da semana santa Richard Deft vai entrar daqui a momentos neste momento ainda está o Peter G aliás o manager do Richard Deft vem-nos aqui dar o toque para nos apressarmos com a entrevista porque ele tem mesmo que entrar nesta altura porque depois o Maurílio tem que fazer a sua atuação normal duas horas e meia mais ou menos duas horas e meia para depois se dirigir para o Porto Faro para viajar então ainda para a Suíça Xavier para já então vamos prosseguir com a música o Richard Deft vai entrar dentro de 5 minutos o convite mais uma vez está feito uma noite espetacular tanto de temperatura como de ambiente aqui na Lecomia o convite está feito estamos de regresso às transmissões em direto para a Antena 3 para todo o país certamente esta não será a última esperamos que não esperamos que não é verdade ainda estás acordado estou acordado dia da Sara ok força vocês também claro grandes propostas está ótimo aqui em baixo calculo é uma pena que não estejas aqui connosco olha mas estamos a tentar acompanhar o ritmo o pedal nesta festa é isso até já e para já já fica mais ou menos o convite venham até cá abaixo a Lecomia está uma grande festa e vai durar até sexta-feira à tarde pelo dia de dia propostas para uma grande Páscoa com a Antena 3 e o Planeta 2 Antena 3 de novo acompanhar mais uma grande festa de regresso às transmissões em direto já não é novidade nenhuma yeah 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 ao meu lado tenho já talvez a grande fedeta desta noite Eric Marmorillo yeah what's up everybody out there Portugal doing it up with myself how you doing I'm fine thank you for you and you I'm doing great looking forward to tonight looking forward to taking the people on a trip an exciting ride it's gonna be a good night tonight and a lot of new records of course of course a lot of new records I'm missing one bag what in Lisbon or in Faro we don't know always the same thing but I got the good stuff here I bought the good stuff with me and what's the what's the next big thing for a record for Subliminal I think we have a bunch of things coming actually we have Richard F who's on right now we have a new single coming up by him called What You Gonna Say it's really really good we got a new Harry Romero with Anaya a new Jose Nunes with Octavia we picked up this record called The Tonga Chicks and The Drones me, Harry and Jose doing remixes on that got a new Jocelyn Brown coming up this is a lot of good things a lot of good stuff we're just continuing the good work and just excited to you know to be doing it and to be getting the support that we are especially here in Portugal you know a lot of people supporting the subliminal sound and you know it just it feels real good that's why I love coming back here and love doing my thing your big success was at the moment must be the music isn't it? absolutely yeah Joey Negro Joey Negro very very big especially in the UK with a top 10 record and you know just very excited I think that especially with that project it's been a progression we released Can't Get High Without You a year and a half ago and you know we're just setting it up and it was great and now we have follow up coming up as well so it's going to be a really good summer very good summer como devem reparar o Maurílio é uma pessoa que tem esta própria experiência de falar aos microfones porque é uma pessoa que está intimamente também ligada com a comunicação social e com os próprios com os próprios rádios ele esteve a explicar que tem bastantes sucessos para editar como é o caso do novo single do Richard Dev que ele acabou de tocar e muitos outros sucessos seguirão com todo o apoio que Portugal tem dado à equipa da Subliminal por isso mesmo é que ele está a ser requisitado e a prova disso também é o grande sucesso de uma seguida music o tema de Joey Negro que está a ser um grande sucesso não só nos Estados Unidos aqui em Portugal e top 10 em Inglaterra after a big success like Joey Negro it's a little bit difficult for a manager from a big label like Subliminal to get another one isn't it? Well you know we never do records because we think they're going to be a big success we do records because myself Harry, Jose, Richard we feel that it's going to be a good club record and that's all that we could do put good club records out I think that's why a lot of people trust a lot of DJs trust Subliminal they go to the store they don't even listen they just buy and we don't think of it as oh this was going to be a big hit we don't care we do it because we love it because we feel it because we play it but Richard has told me that you are going to change a little bit the direction of the style of the records from Subliminal I mean what we're doing is we're always keeping one step ahead of everyone else you know the Subliminal sound is becoming a lot of people are starting to catch on and do it here and do it there so we're on to the next thing we're still going to continue doing what we do which is that filter stuff but you know a couple little surprises coming up people are going to be saying more vocal yeah a lot of things like that and also Harry Romero is starting a label called Bambosa Records and the record that you just heard before this one that's Lonely and that's the first release on Harry's new label so a lot of good things going on cool and about the CD the compilation from Subliminal the Subliminal session with Ministry how is the thing going at the moment oh absolutely great I mean it was a top 20 compilation in the UK and we're just having fun I mean that CD really reflects you know how I play and what they're playing and you know it's just really good to do things with Ministry the second one I've done with them and it's always fun to do that and looking forward to doing many more so it's a big dream come true isn't it for you oh absolutely I mean you know when I first started going to England and you know for me it was like oh my god you know Sessions you know they had Todd Terry and Louis Vega and you know all the big names and when they asked me to do it I was like I would love to you know so it's really good to be in the same company as those guys yeah nice for you and for the summer for Murillo what's going to happen just kick some ass well and lots of girls can I say ass of course Murillo thank you very much good kick for you tonight and enjoy it once again thank you and if you're not here you better get over here to Locomia because it's going to be hot baby yeah thank you very much Eric Marmorillo uma figura simpaticissima thank you thank you with the fox with the fox with the fox continuamos aqui a emissão em direto da Locomia Algarve a Locomia está completamente cheia as planadas cheia está um tempo ótimo deixando-te só dizer que em relação ainda a esta pequena conversa com o Murillo tudo a ver também com o CD da compilação da Subliminal Sessions que está a ser um grande sucesso como eu próprio disse foi top 20 no Reino Unido numa altura em que o Murillo nem quer acreditar que o todo o sucesso que está a ter quando tem nomes como Little Louie Vega pediu-lhe para fazer trabalhos é um sonho tornado de realidade para este jovem produtor o dono da companhia Subliminal Records que há uns anos atrás depois de ter feito o projeto de recorda-me o projeto Real to Real Real to Real I like to move it I like to move it move it Numa entrevista que já publicámos na Dance Club aliás já perguntámos a Murillo se não se arrepende de ter feito um êxito tão global e tão comercial como I like to move it e Murillo nessa altura respondemos que obviamente nessa altura não estava à espera que aquilo se tornasse um it mas que realmente tornou-se e ficou popular no mundo inteiro e vendeu muito à custa de Real to Real desse projeto chamado Real to Real e do I like to move it Murillo conseguiu equipar o seu estúdio e progredir com outras formas de produção é verdade deixem-me que vos diga desculpa interromper-vos vocês estão com uma pica descomunal para as duas horas da banha ainda bem não é que o ambiente está completamente contagiante muita gente bonita na pista por toda a alcomia está um bom tempo está calor está um ambiente muito quente e eu acho que estamos a viver o pico da noite aliás oh nono disse-te já que isto são cinco da manhã em ponto e isto cinco da manhã é o início da noite estamos a começar para os notívagos pois especialmente habituados a este tipo de festas é verdade apesar de todos nós que estamos ligados com a comunicação social e no que diz respeito também a este tipo de festas dance music e não só o passar dos anos como diz o Itália começa a pesar não mata mais moi na verdade é que pessoas como o Murillo e não só e toda esta companhia de profissionais ligados à indústria portuguesa que já começa a ser relevante e já começa a chamar muita gente dá-nos sempre uma grande vontade de ir para a frente e a vontade de querer fazer estas emissões em direto na Antena 3 é apenas para sim, sim, sim é apenas para podermos mostrar a todo aquele público mais jovem que eventualmente não pode ser de casa por variedíssimas razões até porque pode não estar muito perto do local não é? sim, exatamente e até mesmo aqueles jovens que são menores com 13, 14, 15 anos e começam a ter contacto com este tipo de sonoridades começam a sentir a vibração e mais uma vez também é necessário referir que apesar de toda a envolvência que muita gente tem e que diz ter a música de dança com todo tipo de drogas e o dito exasí a prova está dada que atualmente quando há uma prova concreta que o exasí está a desaparecer entre o mercado que já não há o verdadeiro exasí e nota-se que as pessoas já não estão sob a influência de qualquer outro tipo de produto começam a sentir a música começam a fluir pelas batidas e não é preciso droga nenhuma para que é pedal natural não é? começa a ser natural mesmo se for a solução uma dúvida para além da simpatia do Eric Morillo que é muito evidente ele também acabou de acordar há 10 minutos provavelmente olha, por acaso não sei mas não deve ter sido porque o Morillo veio com ar super desperto portanto não acredito que ele tivesse estado a dormir isso é que é atenção temos que lembrar também a diferença horária e o voo dos Estados Unidos de Nova Iorque para Lisboa ou para Faro não sei se eles vieram diretamente acho que foi de Lisboa segundo ele disse perdeu uma mala ficou uma mala em Lisboa deve ter vindo Lisboa não foi a mala dos discos não? foi uma das malas aliás é muito usual este tipo de coisas acontecer os discos jocas metem as malas para embarcar um check-in quando chegam ao seu destino à procura das malas falta sempre uma sabes qual é o segredo há uns rapazinhos nos aeroportos que são bagageiros que estão encarregos das malas e veem malas de DJs obviamente identificáveis facilmente identificáveis com autoplantes de editoras e são malas de alumínio de discos e então esses bagageiros também são bedroom DJs praticam em casa e digo-te já que uma mala de discos seja ela de qualquer DJ é um valor incalculável não é um valor pelo próprio valor simbólico de cada disco mas sim pela pela raridade do próprio disco em si o que torna uma perca muito grande se por acaso perdeu uma mala aconteceu também com o David Morales que as malas de discos foram diretamente espapar ele esteve a atuar sexta-feira no Estado Novo e nessa altura o que aconteceu foi que os próprios DJs do Estado Novo começaram a tornar a outros DJs e resolveu-se logo aí juntando vários discos David Morales andou pelas lojas de discos do Porto e andou a juntar vários discos que gostava eu acho que é a comodidade da house music da música de dança é um pouco isto é uma comunidade claro que há rivalidades como em todas as profissões em todas as atividades isso até é positivo estimula a produtividade eu acho que sim há um ambiente de comunidade principalmente nestas editoras nos Estados Unidos mesmo cá em Portugal existe o sentimento de comunidade entre os próprios estilos de música e há bom ambiente ainda bem Nuno Neiro espero que te mantenhas acordado por mais um bocadinho estamos acordados passamos de toda a vibração e todo o feeling que se está a passar aqui na Luz eu estou a sentir eu estou a sentir fica bem a gente daqui a pouco vamos voltar novamente ao contacto para já está o som ainda do Richard F daqui a pouco penso que aí às cinco e meia aliás não sei se reparaste ali na pista está ali um sujeito um rapazinho que traz com o Little Eric o Mr. Oides aquele boneco amarelo e então está a fazer um sucesso enorme no meio da pista de dança porque de repente mete o boneco quase ao pé da cabine quase em frente à cara dos DJs e então é de morrer a rir está um ambiente muito saudável e muito bem disposto e não só nesta pista nesta pista de Dow's Music onde está a atuar o Richard F na outra pista mais comercial onde há uma equipa bastante profissional a trabalhar para para a música dos anos 70 anos 80 rock and pop está a ter também uma influência bastante positiva com muita muita gente a fazer-se ouvir sons dos Coland Gang o Zab a Lusa Vive há pouco foi o tema e de braços no ar toda a gente braço no ar que o nosso amigo João Xavier está lá sempre pronto eu se estivesse também lá estaria com certeza é verdade Nuno vamos ficar por aqui então por esta intervenção daqui a pouco de certeza o Bruno Marciano vai anunciar a passagem para o Eric Marmorillo e todos os nossos ouvintes vão poder assim perceber quem é que vai entrar e a que horas é que vai entrar ok está bom está bom até já então até já Páscoa 2000 Lecomia Antena 3 Antena 3 de novo a acompanhar mais uma grande festa em direto do Lecomia Algarve Páscoa 2000 para todos os ouvintes espalhados um pouco por todo o país nesta noite pelo menos bastante amena aqui embaixo no Algarve como puderam perceber-se a entrada já de Eric Marmorillo entrada em grande estilo Joaquim é verdade fazer lembrar o grande symbol Prince para essa exatamente todos os que estás não foi Nuno? que curtinho mesmo por acaso ainda bem ainda bem bom já tenho aqui outra das vedetas desta noite David Alvarado ele que é reconhecido como um talentoso DJ que vagueia pelo Deep House com um ambiente muito muito seletivo ele que irá fazer o final na pista principal daqui a pouco não será o final obviamente mas será o morir espero que depois dar a passagem também para abrir tudo na pista vamos falar um pouco David David how are you at the moment? I'm wonderful thank you how was your trip before you? very long very long about your productions with Alvum what are you doing at the moment? well right now I'm finishing an album with Peace Frog from the UK and after that we're looking at doing a Alvum tour this summer in Asia and probably in the winter there'll be a new Alvum EP as well maybe an album about remixing are you trying to remix somebody? I'm currently doing some remixes for Wally's Groove World in Belgium and I'm really just concentrating on my own projects there's a Silk 130 on Ovum that King Brit has done with Mark Bell from LFO that looks like I'll be remixing sometime this summer you had a big success you had a big success with Silk 130 the DJ Save My Life wasn't it? yeah yeah so that was the DJ Save My Life album it was your biggest success at the moment? no actually that was King Brit that's King Brit's album and about your elements work and about your producing what is your big success for in your opinion? probably Blue and Kluge the release on Ovum those last two records were probably some of the bigger ones portanto alguns elementos da própria produção do David Alvorado ele que teve agora recentemente um grande sucesso com a edição da Ovum com diretamente Kluge um tema que também temos feito alguma rodagem no planeta I e não só também a própria Mancetria já fez uma passagem para este tema David que é reconhecido por um som bastante eclético e por uma evolução you are a very classic DJ you try to travel in your sets to a very different perspectives of dance music you almost get down to some hip-hop and why do you do that? well that's that's kind of the way I learned how to play I learned you know 10-12 years ago when we used to play 5-6 hours and you had to play everything and to us when we come from a time like that in our to me it's all house you know James Brown is house Derek May is house you know masters of workers it's all house it's not any one particular genre to us it's just a continuation of something that's always been there and so to us it's normal you know to me it's just my taste and that's how I've always played and that's how I always will play so the style you're from LA you're from LA isn't it how is the scene at LA we know that's over there you don't have so many clubs of house isn't it no there is it's just the scene there is much more like the English scene clubs close earlier because of the liquor you know they're only allowed to serve liquor in the bars until 2 in the morning so it's like and there's very few clubs around the country that stay open late but there's a good house scene in LA there's a good scene it's just unfortunate that the much more commercial stuff is more popular like everywhere else it's the same as it is here in Europe but the most famous DJs from the United States they begin to be famous only when they play in Europe isn't it not necessarily there's a lot of very big DJs in the States that never even leave the country that are probably busier than most of us that never get a chance to come to Europe DJs like DJ Dan he comes occasionally to Europe but I mean he's very popular in the States and he's very busy and there's he never leaves the country you know it's just there's a lot of DJs in the States very 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 different tastes so do you think that the United States the thing is changing I think it's becoming more commercial only because a lot of the European music the big commercial music and a lot of the big commercial DJs are getting more successful in the States because you know it's easier for record companies to sell something that was already successful format so they just take what was already successful in Europe and they they take it to the radio in the States so I mean naturally you know the people are just like cows they're gonna follow anything so yeah portanto algumas perspectivas de mercado por parte de David Alvarado ele diz que a cena dançante nos Estados Unidos está a ficar um pouco mais comercial e que os editoras e as próprias rádios aproveitam aquilo que já é sucesso também para se transformar e que em relação aos DJs apenas serem famosos quando vêm para a Europa ele contrapôs a ideia e diz que há muitos produtores e DJs que nunca assinam no país como é o caso DJ Dan e Junior Vasquez são igualmente famosos e assim marcam a presença também em território norte-americano for the future what's gonna happen for David Alvarado I can't say it's just like I just keep doing what I do I don't know anything else so I don't I don't really plan on shaping any type of a path it just happens you know I just do what I feel like I'm supposed to do and let it happen you have played like one month ago I don't know the exact date but in north of Portugal in Vaticano how was it for you? it was very nice it was just a bit different because it was so far from Porto it was a bit strange because it was very far out from the city and I wasn't expecting that but it was a very nice club very impressive club it's just like I said it's a bit strange because it was very far from the city David just for finish a message for your fans and the fans of of dancing well I mean just keep coming out and expect something different all the time that's all I can really say just thank you for the support you've given us it's been very easy to come to places like Lokomia and do what we do because the people have been very open-minded here more so than any other place I've seen okay David thank you very much Tanya where are you Tanya who is Tanya no comment no já fez amigas amigas neste caso não sei já fez amigas whatever sim you have to see it was last time that you met Tanya wasn't it no not Tanya not Tanya oh it was the first time okay I'll be with someone else rápido são mesmo são mesmo estas emissões in direct thank you very much David good for you thank you okay portanto uma das vetas desta noite de Lokomia para esta Páscoa 2000 posso-te garantir que junto à entrada de Santa Eulália portanto a entrada que dá acesso a Lokomia está completamente eu posso calcular não vou dizer encarrafada porque as coisas até estão a fluir bem a organização tratou de arranjar seguranças pessoas e pessoas que encaminhassem os carros os automóveis dos clientes aos poucos e poucos para que não houvesse grandes problemas é isso que está a acontecer mas mesmo assim sei que lá fora está muita muita gente vão ter tempo certamente para entrar para participar nesta festa Cabo toda a gente claro que cabe porque a piscina ainda não abriu na piscina cabem perto eu não quero errar muito mas pronto por baixo cabem no mínimo mil pessoas portanto ainda é muita gente há muito espaço ainda o sol quando começar a nascer a piscina vai fazer com que passe muita gente lá para cima e é na primeira que tu vais atuar exatamente ficou assim combinado vou fazer a abertura da piscina juntamente com Eric porque o Eric está ansioso também por tocar um ou dois discos na piscina depois faz a passagem para mim o Alvarado segue na pista principal e depois não vê o que acontece exatamente all day long mesmo all day long mesmo eu estou aqui completamente cheio de energias estou a ver estou a ver estou a ouvir é verdade é verdade eu próprio estou demorado comigo mesmo porque é a história na minha emissão de rádio estar assim com esse pico é qualquer coisa transcendental tem sido contagioso e mesmo com estes nossos colegas o nosso colega da RDP Algarve o Luís que está aqui bastante animado que não está muito habituado a estas andanças Luís estás a gostar ou não? imenso mas para esse é a repetir é verdade a próxima vez já vai como colaborador assim se calhar até traz uns discos não? é um voluntário é verdade olha vamos fazer ouvir o set do Eric Marmorillo a emissão vamos ao contrário a emissão vai seguir até às sete Nuno espero que te divertas aqui no estúdio não tanto quanto tu mas estamos a nos divertir com certeza não vamos nos divertir e certamente a noite por aqui vai continuar pela manhã e olha vai ficar a música do Eric Marmorillo pelo menos até às sete daqui a pouco vamos voltar para as distribuídas tá bom? até já até já a música do Eric Marmorillo Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.